Agora atenção, você que está acompanhando o Balanço Geral, foi preso agora há pouco, suspeito de espancar um menino de 9 anos no bairro São Jorge, em Uberlândia. Ao vivo, a Ellen Vilela tem todos os detalhes sobre esse caso. Ellen, boa tarde pra você. Luciana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Luciana, eu estou com a delegada Alessandra Rodrigues da Cunha. Ela conseguiu agora há pouco o mandado de prisão preventiva contra esse suspeito. Doutora Alessandra, boa tarde, obrigada por falar conosco aqui no Balanço Geral. Doutora Alessandra, quais são os procedimentos a partir de agora? Nós sabemos que ele está nesse momento aqui na delegacia, inclusive na presença do advogado e de um familiar. Então, graças a Deus nós conseguimos o mandado de prisão preventiva do suspeito, em trabalho conjunto com a polícia militar. E na data de ontem, né, esse procedimento chegou na delegacia da mulher, porque a polícia militar não conseguiu isso no mandado de prisão em flagrante. Imediatamente eu já instaurei o inquérito policial, já representei pela prisão preventiva, obtive isso nesse mandado de prisão preventiva. E hoje, pela manhã, eu já tomei conhecimento que a polícia militar já tinha o encontrado. E nós estamos fazendo o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ele vai ser encaminhado para o presídio de assediato e isso ficará à disposição da justiça. Mas antes disso, nós vamos colher suas declarações e vamos ver o que é que ele vai alegar sobre os fatos. Às 14 horas. Agora a tarde, agora começa a segunda fase do trabalho, que começou desde ontem, né, doutora? Isso mesmo. Mas vai ser um prazer fazer a oitiva dele e ver quais são as mentiras que ele deve inventar, né? Porque provavelmente ele não vai falar o que realmente aconteceu. Tá certo. E o Balanço Geral vai acompanhar o trabalho agora à tarde também, o jornalista da TV Paranaíba. Obrigada, doutora Alessandra. Eu vou aguardar um pouquinho, que às vezes a Luciana quer fazer alguma pergunta. E eu estou com o aspirante Alisson, ele que acompanhou o trabalho dos militares que prenderam o Igor Luiz, de 25 anos, suspeito de ter espancado a criança de 9 anos na terça-feira de manhã. Agora, aspirante, como foi essa prisão? Ele chegou a resistir à prisão? Ou foi uma prisão tranquila na visão da Polícia Militar? Boa tarde. Boa tarde. A partir do momento que, através da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar, recebemos a informação que a Polícia Civil havia representado pela expedição do mandado de prisão. Portanto, nós passamos a diligenciar para encontrar o autor e recebemos a informação que ele estaria omiseado na casa dos pais dele. A viatura deslocou o local, encontrou o autor lá e realizou a prisão dele. A princípio, não houve resistência, foi uma prisão tranquila, ao contrário dos fatos, né? E trouxemos ele aqui para a delegacia da mulher, onde a Polícia Civil irá tomar as devidas providências cabíveis. Aspirante, nós tivemos a informação de que ele ainda não prestou o depoimento à delegada responsável pelo inquérito, mas recebemos a informação de que ele nega que tenha agredido essa criança. Ele falou para vocês durante esse percurso da casa dele até a delegacia, chegou a comentar se é inocente. O que aconteceu? Ele, a princípio, não falou muita coisa. A família dele diz que ele tem um problema psicológico, uma possível interdição civil, porém, até o momento, não foi apresentado nenhum documento que comprove essa alegação, mas fato é que ele não quer assumir o que ele, de fato, fez. Então, vamos aguardar o trabalho da Polícia Civil, que é um trabalho sério e o devido esclarecimento do fato. Muito obrigada, meu aspirante, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. É, Helen. Luciana, como disse a doutora Alessandra, agora há pouco, vou conversar com ela mais um pouquinho. Helen, eu só queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, estenda aí os cumprimentos ao aspirante que trabalhou nessa ocorrência brilhantemente, a Polícia Militar fazendo todos os rastreamentos, acompanhamos todos esses trabalhos aqui na programação da TV Paranaíba, mas o aspirante pontuou uma coisa que a gente, inclusive, acompanhou aqui durante uma reportagem com os familiares do Igor, que ele teria essa doença psiquiátrica, a família alega aí que ele sofre de esquizofrenia, ponto que está sendo muito discutido, inclusive, nas redes sociais. Eu gostaria, Helen, que você conversasse com a delegada, a gente sabe que ela vai fazer a oitiva ainda, que ele ainda vai prestar depoimento, mas que ela explicasse para a gente legalmente o que isso representa, que ela deixasse claro que essa doença psiquiátrica não o isenta de punição judicial. Tá certo. A pergunta para a doutora Alessandra, a Luciana faz a seguinte pergunta, doutora, o Igor está preso, vai ouvi-lo agora à tarde, como é que se dá esse processo, uma vez que os familiares disseram que ele tem problema psicológico? Isso vai interferir na punição, na futura avaliação do trabalho feito? O que acontece? O que a lei prevê nessa situação de uma criança que foi agredida e essa pessoa estaria sob um tratamento psicológico? Então, o que vai ser feito é o seguinte, se for comprovado que ele tem um problema psiquiátrico, que é o que é alegado, que é a esquizofrenia, é que lá no procedimento criminal o judiciário vai alegar um incidente de insanidade mental e ele vai para um hospital psiquiátrico. É isso que vai ser feito, mas ele não vai deixar de ser punido. A lei prevê punição, independentemente da situação, assim, dependendo da situação psicológica, ele recebe uma punição. Dependendo da avaliação psicológica, ele recebe uma outra punição. Isso é de acordo com o que manda a lei. Isso, e o hospital psiquiátrico de Minas Gerais é em Belo Horizonte. Então, assim, ele não vai deixar de ser punido. Ele vai ser punido. Só que, se for comprovado o incidente de sanidade mental, ele vai ser punido em um hospital psiquiátrico. Tá certo. Luciana, aí a explicação da doutora Alessandra Rodrigues da Cunhela, que é a delegada responsável pelo inquérito. O trabalho continua agora à tarde. A doutora Alessandra vai ouvi-lo, vai saber o que ele tem para dizer a respeito dessa suspeita, dessas acusações da família do menino aí, da questão da agressão. Só que ela vai ouvi-lo agora à tarde e vai receber a imprensa mais uma vez, Luciana, às quatro horas da tarde para repassar o caso. Porque a comunidade está acompanhando, junto com a TV Paranaíba, junto com o Balanço Geral, com o Cidade Alerta, toda a repercussão do caso dessa criança espancada. Viu, Luciana? Pois é, a Ellen pontuou uma coisa que é muito importante. A polícia conseguiu chegar até o Igor graças a denúncias anônimas, a todas as informações que foram repassadas pelos nossos telespectadores aqui da TV Paranaíba, todas as denúncias que foram feitas, os endereços que eram encaminhados aqui para a gente, todos eles foram repassados às equipes policiais. E foi graças a essas informações, a essa participação da comunidade, que mais uma vez a polícia conseguiu realizar uma prisão. Um trabalho excelente que a gente acompanha desde o início. Polícia militar engajada desde o início, agora a Polícia Civil também, quando receber o caso, doutora Alessandra, em mais uma atuação brilhante aqui em Uberlândia. Eu sou fã dessa delegada e falo rasgado mesmo. Quando o caso cai na mão da doutora Alessandra, é só questão de tempo para que ele seja resolvido em parceria do trabalho aí com a polícia militar. Resposta que toda a comunidade estava esperando. Agora eu quero voltar a falar com a Ellen. O que muito chamou a atenção, foram feitos rastreamentos em vários pontos, várias abordagens que nós acompanhamos aqui, mas ele estava numa casa bem perto de onde o crime aconteceu, de onde essas agressões foram registradas, né Ellen? Explica pra gente. Sim, sim, Luciana. De acordo com as primeiras informações aqui da Polícia Militar, é de que ele foi preso na casa dos pais, não é isso, aspirante Alisson? Ele foi preso na casa dos pais, não ofereceu resistência, e nessa casa que teria acontecido a agressão, seria isso, aspirante Alisson? A casa onde ocorreu a agressão era na casa do pai do autor, onde a então namorada dele foi ajudar ele a dar uma criação de galinhas que ele teria lá, e ao sair da residência ela bateu o portão com muita força, o que irritou o autor, e iniciou as agressões contra a mãe, posteriormente contra a criança. Aí, Luciana, essa informação aí do aspirante Alisson, como aconteceu a informação oficial, que está no boletim de ocorrência, né? Tudo teria começado porque a mãe teria batido forte o portão, o Igor teria ficado irritado com essa situação, e teria acontecido essa agressão aí. Então, as informações da Polícia Militar que vai ser apurada agora pela doutora Alessandra, eu vou falar, inclusive, para a doutora Alessandra, o Balanço Geral, TV Paranaíba, Cidade Alerta, parabenizando todo o trabalho da Polícia Civil, em nome da doutora Alessandra, e também da Polícia Militar, em nome do aspirante Alisson, por essa resposta rápida, né, Luciana? Desse caso que chocou tanto a cidade, uma criança de 9 anos, que teve a face, fratura na face, inclusive, foi atendida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, devido à gravidade desse ferimento, Luciana. Pois é, Ellen, agora eu gostaria que você perguntasse aí para a delegada, esse menino, ele já foi ouvido, a gente sabe que ele continua internado, continua em acompanhamento médico, mas ele já foi ouvido pelas equipes policiais, ele já apresentou a versão dele do que teria acontecido? Doutora Alessandra, mais uma pergunta da Luciana Leite, ela pergunta o seguinte, a criança, nesse caso, ela vai ser ouvida, vocês já conseguiram falar com ela, como fica a situação da criança nesse inquérito? A criança, no momento, ela não está em condições de ser ouvida, então eu acredito que durante o prazo do inquérito, nós não iremos conseguir ouvi-la. Então, eu acredito que se ela for ser ouvida, ela vai ser ouvida no processo criminal, lá no fórum. Então, assim, a gente não vai insistir na oitiva dela, porque eu acho que nem é um caso de... ela não está em condições nem nada, não acho que compensa mesmo, porque nós já temos provas o bastante para indiciá-la. Então, eu acho que ela vai ser ouvida só no fórum, se ela for ouvida. Muito obrigada, viu? Luciana, doutora Alessandra, falando dessa questão da criança, nesses casos de agressão, a criança realmente é ouvida ou não de acordo com o entendimento do delegado responsável pelo inquérito, a doutora Alessandra acredita que não vai ouvi-la nessa primeira fase. Pode ser que depois possa colher o depoimento dela, mas já no fórum, depois que ela estiver alta, estiver bem, pode prestar esses esclarecimentos à autoridade policial e também à autoridade do judiciário, viu, Luciana? Pois é, um cuidado que a polícia tem ao ouvir crianças, né, que são vítimas de crimes violentos, se preza aí pela recuperação desse menino que continua internado. Agora a gente vai acompanhar, nossas equipes estão acompanhando desde cedo toda a movimentação dessa operação que foi montada aí para prender o Igor. Agora a gente vai ouvir a sargento Angelita que acompanhou essa ocorrência, ela que esteve à frente de todas as atividades que culminaram aí com a prisão desse agressor. A gente vai acompanhar o que ela conta sobre o caso agora. A guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o autor estaria no bairro São Jorge, transitando em via pública. De imediato nós já dividimos em várias equipes, verificamos os possíveis locais que poderiam ser encontrados e logramos eles localizá-los na casa da mãe. Primeiramente a mãe não quis falar do paradeiro dele, mas depois conversando ela chamou que ele estava dentro de casa e apresentou ele para a gente. Perguntou o motivo, né, e ele falou que foi por causa que estava brigando com a namorada e a criança para defender a mãe se postou à frente e ele tacou a pedra. E que ele não se recorda de mais agressões, só lembra dessa pedrada na cabeça da criança. Ele estava bem tranquilo e foi conduzido. Nem foi no cofre, foi no banco da viatura junto com a mãe dele. Como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse cometido crime algum. As nossas equipes acompanhando desde cedo a movimentação da polícia militar e agora também esse processo desencadeado pela polícia civil. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse caso com a cobertura completa aqui no Balanço Geral. Agora a gente vai voltar direto para a delegacia da mulher onde as nossas equipes acompanham a prisão do Igor, o homem que é suspeito de ter espancado o enteado, o menino de apenas 9 anos. Ellen Vilela com novas informações. Luciana, eu estou aqui com a mãe do Igor. Ela não quer aparecer. Ela aceitou falar conosco para contar o que o Igor contou para ela, como é que foi toda essa situação. Você estava me contando que ele estava realmente na casa do pai, cuidando da criação lá e teve uma discussão com a namorada. Como é que foi isso? Ele disse que eles começaram a discutir porque ela bateu o portão. Aí disse que ela foi embora, depois ela voltou de novo. para trás, batendo no portão. Aí parece que ela queria o celular e eles começaram a discutir de novo. E num ato que ele, de raiva, de nervoso dele, de irritação dele, que ela já estava indo embora, né? Ela já estava indo embora, os dois discutindo. Ele foi para pegar uma pedra para acertar nela. No que ele foi para acertar a pedra, o menino avançou e a pedra pegou no rosto dele. Agora, me conta uma certa situação. O seu filho, chegou a informação para nós que ele tem e faz um tratamento psicológico. O seu filho é uma pessoa violenta? Não. Não é. Ele não é violento assim de... Só se ir, assim, se ele tiver... Se irritar ele, se provocar ele, entendeu? Se ficar de cima dele, assim, irritar ele, ele ficar nervoso, aí ele fica nervoso. Ele estava fazendo tratamento direito, estava... Tomando remédio, inclusive, ele tomava o respiridona, aí foi trocado para o respiridona, saiu de linha. Aí ele está tomando outro tipo de remédio. Mas assim, mais irritado, assim, ele estava mais irritado ultimamente com a relação, que não estava dando certo, entendeu? Ela não queria separar dele, então ele estava mais irritado. Eu cheguei a pegar ele e levar para casa, mas aí a mãe dela insistiu, né, que ia dar certo, que eles iam ajudar a acompanhar. Aí ele levou as coisas dele para casa, aí a mãe dela levou ela para lá, e eles estavam assim, lá e aqui. Mas discutia, eles discutiam. Ela era muito ciumenta, assim, não gostava de ficar longe dele. Agora, quando aconteceu da agressão, o que o Igor fez? Ele contou para você, assim que aconteceu a agressão, ele fez o quê? Então, ele falou que estava discutindo com ela, brigando com ela, e que foi para pegar a pedra para acertar nela. E o menino veio e ela acertou no rosto dele. Foi o que ele falou para o policial lá na porta de casa e aqui. Agora, depois ele foi para onde? Como é que foi os minutos que se seguiram, as horas que se seguiram? Então, a hora que eu cheguei lá, já não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Não tinha ela, só estava os policiais. Tinha tirado o portão do trilho, né? Que, eu acho, para entrar, para ver se ele estava lá dentro, né? Ele não estava. Aí, a gente não tinha notícia nenhuma dele. Aí, eu fui para o Uai. Eu fui para o Uai, para poder ver se eu conseguia ver o menino. Aí, o policial falou, não. Aí, estava o irmão dele lá, a madrinha dela, né? Aí, a madrinha dela, assim, eu já tinha visto ela por foto, mas não conhecia pessoalmente, né? Ela chegou perto de mim e falou, você que é a mãe do Ui? Eu falei, sou. Falei, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, olha, eu não sei. A hora que eu cheguei lá, já tinha acontecido, né? Já tinha ouvido a confusão. E parece que os dois estavam discutindo. E, no meio dessa discussão, ele acabou machucando o menino. Mas, eu não sabia, né? Eu não sabia o que tinha acontecido, na verdade. Aí, ela pegou e falou pra mim e falou assim, não, isso ela deve ter irritado ele, porque ela é muito, assim, sabe? Aí, eles falam que ela é muito irritada, muito... Agora, o seu filho, depois disso, ele falou pra você, ele arrependeu, ele... O que ele avaliou de tudo isso que aconteceu? Ele consegue perceber que o menino está muito machucado, o rosto, a boca machucada? Então, ele falou pra mim que ontem que eu fui ter contato com ele, né? Aí, ele falou pra mim, falou, mãe, eu acertei a pedra nele mesmo, mas só que não queria acertar nele, eu queria acertar nela. Aí, ela está falando que eu espanquei ele, que eu bati nele. Se eu tivesse batido nele, mãe, eu tinha matado ele. E eu não queria machucar ele. Ela está fazendo isso pra me incriminar, porque eu falei pra ela que eu queria largar dela. Porque eu falei pra eles, né? Eu falei assim, ó, se houver outra briga de vocês, Daiane, daquela vez eu trouxe ele, você fez escândalo, você ficou ligando, ficou ameaçando de suicidar, ficou fazendo a questão em tudo, a sua mãe me ligou, pediu pra vocês conversarem, eu deixei vocês conversarem, e você voltou. Então, se houver outra briga, eu não vou mais deixar vocês ficarem juntos. Nem que eu tire o Igor, porque eu sumo com o Igor. Aí, não vai adiantar você ficar fazendo igual você fez da outra vez, falando que vai suicidar e coisa, sabe? Aí, eu não sei. Porque ela sabia que se eles brigassem de novo, se discutissem... E a maioria das vezes, é, assim, que eles brigaram, ela começou a irritar ele por alguma coisa, igual ciúmes. Ela prendia ele dentro do apartamento, no começo eu não sabia. E agora? Quando é que deve ser essa situação? Porque o seu filho, você disse que ele precisa de um tratamento especial, tá aqui prestando depoimento, é suspeito da agressão, e agora? Pois é, tem que ser resolvido, né? Porque mentir, ele não mente. Se ele tivesse feito... Agora, ele falou, você agrediu o Dennis, você bateu no Dennis. Não, mãe, foi a pedra que eu fui jogar na Daiane, que acertou no rosto dele. Eu não bati nele, até mesmo porque se eu tivesse batido nele, mãe, eu estava fora de si, eu estava fora de si, e eu não, não, eu tinha matado ele. Muito obrigada para as suas declarações, Luciana. Ela está muito abalada, a mãe falou com a gente, e aguarda, né, que o filho seja ouvido agora à tarde para o inquérito dar procedimento. Viu, Luciana, com você. A gente vai continuar acompanhando...